Arthur Bispo do Rosário. Esse senhor aqui é fantástico. Vestindo uma de suas túnicas maravilhosas. Olha aqui. Olha que lindeza. Isso aqui é feito por ele. Ele fez isso. Não foi um projeto, não. Ele foi e costurou, juntou e grudou e fez acontecer. Tênis sem cadarço, uma calça toda... Mas o resto, olha aqui. Aqui, é claro, já não era só um restinho que tinham dado para ele. Ele já estava nessa altura. Já tinha gente deixando elementos para ele compor. Ele fazia essas composições. Então, a gente pode perceber que é uma composição que tem uma complexidade. Não é uma coisa simples, não é uma... Não. Tem uma série de símbolos aí envolvidos. Símbolos relacionados com a história dele. Símbolos de grandiosidade. Ele falava que ele ia encontrar com o juízo final. Ele tinha esse discurso religioso. Ele usava a palavra. Você viu que as palavras estão aqui, inclusive. Se a gente olhar bem, ele bordava isso tudo. Um trabalho riquíssimo. Riquíssimo. Arthur Bispo do Rosário. Amém. Legenda Adriana Zanotto